Capitão aqui! Galera, hoje nós vamos para a região da fumaça e completar o laboratório da fumaça completinho pra vocês, atualizado nesse guia de 2024 aí definitivo do canal. E antes da gente ir, nós vamos fazer uma coisa muito importante aqui que é a nossa armadura Tier 2 e já vamos melhorar ela. Como eu disse pra vocês, a de joaninha acaba sendo a opção mais viável por você ficar bem mais tanque e ela tem uns bônus muito interessantes também. Porém, eu gosto muito da armadura de aranha e eu não consigo me desapegar muito dela e ela tem um gerenciamento de vigor e uma proteção muito bacana. Então pode fazer a de aranha sem medo se você gostar da minha recomendação, mas sim, a de joaninha é uma das melhores. E tem também a de formiga negra que nesse momento aqui você já pode farmar, né, umas partes dela e tal. É viável também, mas como eu disse pra vocês, eu gosto muito de focar na de aranha, pessoal. Então nós já vamos abandonar aqui a de lagarta. Nesse momento a gente não vai mais utilizar ela, vou até ter que fazer mais um baúzinho de armadura aqui. Deixa eu tirar o depósito rápido. E pronto, essa de lagarta vai ficar aqui. E nós já vamos melhorar essa de aranha. O máximo que der, já que ela é a nossa primeira tier 2, vale a pena você melhorar. Eu vou deixar ela no level 5. E eu vou optar por não ir pro level 6, porque pra do level 6 em diante, pra você reparar a armadura, você vai precisar da cola de reparo. E a cola de reparo a gente só vai conseguir depois do laboratório das formigas negras. Então eu vou deixar pra ir evoluindo do level 6 em diante, aos poucos, depois que eu for completando, principalmente o level das formigas negras, pra ter acesso à estação de cola de reparo, né, o espremedor de cola. Então agora a gente já tem os equipamentos muito evoluídos. Deixa eu subir aqui um pouco o level do machado. Também que nós vamos utilizar ele bastante, ó. Deu pra colocar no level 5. Claro que no solo fica bem mais fácil, né, de você gerenciar isso no co-op. Você tem que gerenciar mais no co-op. Você tem que combinar mais com os outros jogadores. E a máquina super duper, né, a máquina duplicadora ajuda bastante nisso. Eu até esqueci de colocar o disco copião do Laboratório da Lagoa, né, no último episódio. Mas depois que a gente completar o da fumaça, a gente coloca lá os dois discos copiões, tá, pessoal? Vou deixar essas carninhas aqui pra elas estragarem no baú. Eu tô precisando delas estragadas. Esse crachá aqui, ele vai me dar resistência a gás e poeira. Porém, ele não vai ser muito útil porque ele não dá resistência total. Então eu vou deixar ele guardado. A gente vai optar por utilizar a máscara de gás mesmo. Então acaba sendo mais útil. Restante eu vou deixar na mochila aqui, não tem problema. Ah, são seis e meia. Deixa eu dormir antes de mais nada, né? Antes da gente ir pra fumaça, já vai ter até algumas coisas que vai dar pra fazer aqui. Ó, deixa eu pegar aqui. Ixi, não estragou ainda. Já ia analisar a carne, mas não estragou ainda. Deixa eu ver se tem alguma gota. Temos duas gotas. A nossa evoluçãozinha aqui da base. Aí eu vou pegar essa daqui. E vou assar. Aí eu pego só aquela outra estragada ali depois. Vamos já deixar a fábrica funcionando também, né? Sempre importante. Inclusive já temos as nossas primeiras pastinhas de cogumelo. Deixa eu analisar ela aqui. Ó, já liberou a receita do tijolo. Mas o tijolo a gente só consegue fazer após entregar o super chip desse laboratório da fumaça. Aí já vai dar pra fazer o forno e os tijolos. A carninha tá pronta. A gente já tá bem evoluído. As outras armas eu vou deixar como tá mesmo. Eu vou utilizar bastante o machado e o batedor de beliscada, né? Deixa eu só evoluir um pouco o martelo. Deixar ele no 4, ó. Porque ele também pode ser útil pra joaninha infectada que a gente vai ter que enfrentar. Então partiu rumo a fumaça, pessoal. No caminho, galera. A gente passou aqui nas pastilhas de menta, ó. Fica nessa localização. Pertinho da máquina misteriosa. Eu já vou aproveitar pra pegar umas. Que agora a gente tem o martelo tier 2, né? As mentas. Que também vão ser muito importantes pra liberar uma série de coisas muito boas. Caravilha. Pode ter uma chance de vir um acessório de menta também nessas pastilhas. Mas não veio dessa vez. Vamos lá. Aqui a gente já tá se aproximando. Eu não vou nem cortar pra vocês. Porque já já a gente já chega na fumaça. Deixa eu até passar aqui também nessa estação de campo e já analisar, né? Estação de campo do começo. Fragmento de menta analisado. Vou até honrar o Science aqui. Porque depois que a gente liga a máquina misteriosa no começo, né? Aparecem vários Raw Science. Estamos aproximando aqui. Eu podia ter melhorado um pouco a máscara também. Até esqueci, pessoal. Vale a pena melhorar ela também, tá? Mas dá pra ir com ela sim. E normalmente, galera, eu não pego os molares nessa exploração inicial. Mas, pra já ter a área da fumaça completinha pra vocês, nós já vamos pegar os molares também. Eu gosto de pegar eles depois que eu tampo o cilindro de gás. Porque fica mais fácil de você explorar essa área e ver as coisas. Mas vamos já aproveitar pra deixar esse episódio completinho. Nós também vamos pegar os molares. O primeiro vai estar aqui nessa região. Esse por aqui mesmo. Ó, ele vai estar bem aqui. Só que vão ter várias dessas amiguinhas aqui. Deixa eu ver se a adaga vai se sair bem nela. Porque ela tem fraqueza ao patiar. Patiar e preço. A adaga tá sendo uma boa nela. A baguinha tá sendo uma delicia de usar nelas. Eu vou aproveitar que eu tô nessa região. Eu vou até fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui o acessório de charme de frutinha podre. Porque aí a gente utiliza essa espada de larva nelas. Que tem fatiar também. Eu acho que vai ser uma boa, galera. A gente vai testar isso. Com isso eu vou soltar umas nuvens de poeira nelas. Além de envenenar elas. Tá aí o primeiro molar. Essa região também vão ter muitas coisinhas pra vocês pegarem por aí. Deixa eu testar aqui a espada pra ver como é que vai sair. Ó, soltei a nuvem de podridão. Ó, reduz bastante a vida. Interessante esse. Essa mistura, galera. Ela vai morrer pra podridão, eu acho. Que é praticamente o mesmo símbolo do veneno. Como eu disse, vai ter muita coisinha pra vocês pegarem nos cantos também dessa região. Mas fica mais fácil de você pegar. Depois que você tampa o cilindro de gás lá. Inclusive, eu não vou pegar todos esses negócios. Eu vou pegar só os molares mesmo. A estação de campo e tudo mais. Tem até ciência ali, ó. Lado da pena. Esse buraco aqui também, ó. Tem um monte de coisa. Esse aqui eu vou descer, vai. Pra gente pegar umas coisinhas. Mas é um lugarzinho bem perigoso. Agora que elas estão agarradas aqui. Vou botar essa pena lá. Nossa, a primeira pena dessa série, inclusive. É, o charme de frutinha podro interessante também, viu. Mas ela já tá quase danificando. Agora eu vou usar um pouco o batedor de beliscadas. Bom que ele atordou pra caramba esses bichos. Escolho de borbulho, salvando demais. Esses fungos aqui, vale muito a pena você cortar. Porque você tem uma chance de pegar o... Charme púngico. Que é um dos charmes mais legais do jogo. Que protege contra a explosão. Vale a pena a gente sair cortando todos eles. Que protege contra a explosão. Ó, tem mais uma pra pular aqui. Ui! Eu quase morri. Explosão dela é perigosa demais. Pesa mais marmos aqui pra gente pegar. E aqui, já que a gente não tá usando mais a podridão. Eu vou voltar aqui com um ácido surpreendente. Causar mais dano de golpe finalizador. E ó, tem uma joaninha. Nossa, eu nem lembro se eu marquei essas larvas. Agora que eu tenho que ver. Marcar o borbulho, ó. Vamos vir pra cá, que eu acho que vai ser o outro molar aqui. Não sei se é exatamente aqui. Mas a gente vai explorando. Temos uns mármores e quartizitos supremos também nessa região. Aqui que tá o outro molar, ó. Vamos no batador de peliscada que tá dando bom. Ah, ela já tá marcada desde aquela vez que a gente fez a primeira salse bomba. Aqui tem mais um supremo, ó. Deixa eu mostrar a localização no mapa pra vocês. E agora tem mais dois molares pra gente encontrar. Tem a estação de campo também, que eu vou passar aqui já. Hum, esse borbulho eu ia precisar dele, mas tá bom. Essa joelhinha eu vou evitar treta com ela. Deixa eu ver se esse borbulho para. Acho que ele vai parar. Temos aqui a estação de campo. Pegar as coisas aqui o mais rápido possível. Realizar a pena que a gente pegou ali. Não, borbulhinho! Eu ia precisar dele, mas tudo bem. E logo abaixo da estação a gente tem o penúltimo molar dessa região. A mosca também a gente já pipou. Essa mosca eu tenho que tomar cuidado porque ela derruba as nossas coisas. Localização no mapa pra vocês. E o último molar, pessoal. Ele vai estar atrás. Essa pedrona aqui. E essa pedrona é muito emblemática. Tem uma coisa muito importante pra você fazer ali dentro também. Talvez a gente volta depois aqui nessa série. Vai ter um skeb. E algumas... Alguns lutezinhos bons ali dentro também, tá? Mas agora não vale muito a pena a gente ir lá. A gente vai focar mais em completar a região da fumaça mesmo. Mais um batidito. Feito. Um lar-bitro. Aqui vai estar o último molar. Só que essa região aí é infestadíssima. Ó, insetos infectados estão cientes na minha presença, inclusive. Essa região é muito infestada, então eu já vou sair fora daqui, pessoal. Tem que subir aqui esses galhos. Vamos lá. O ácaro eu acho que eu já pipei, né? Já pipei. Deixa eu pegar esse suco aqui que não faz mal. E ó, eu tô ouvindo um gorgulho. Dois. Venham comigo, gorgulhos. Preciso de vocês. Venham, 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 venham. Preciso exatamente de dois. Aqui, meu parceiro. Você pode explodir aqui pra mim, por gentileza. Hum, deu ruim. Não sei se pega. É, não pegou. Bom, galera, tem dois jeitos de você fazer o laboratório da fumaça, né? O primeiro deles é nessa portinha tradicional, que eu já vou mostrar pra vocês a localização da porta no mapa. E lá mais pra trás ali tem um tubo de esgoto também, mas que a gente vai usar ele pra sair do laboratório. Mas você pode usar ele pra entrar também, se você quiser. E aqui nessa portinha, obviamente, você vai precisar de uma bomba pra você detonar. Porém, você consegue utilizar os gorgulhos. Caso você não tenha bomba, queira economizar. É possível utilizar eles pra explodir a porta. Só que é um pouco difícil, né? Mas eu vou mostrar isso pra vocês. Porque é uma curiosidade bem legal, né? Vamos ver se a gente consegue trazer esse. Ó, ele vai explodir e a gente sai fora. Beleza, aí fica faltando só um. Até detectou o local aqui agora. Esse loot aqui. Tô escutando um aqui atrás, eu acho. Deixa eu pegar esse aqui. Vai que vem o charme, né? Por enquanto não. Tô escutando um por aqui. Olha, ele tá bem aqui, ó. Vamos lá, gorgulho. Opera com nós. Ele vai explodir, pessoal. Vai dar certo. Tá aí. Portinha liberada. Isso é uma curiosidade muito legal. E aí vocês podem fazer dessa forma também. Se não quiser passar muita raiva, traga pelo menos uma salsebomba. Deixa eu soltar essas carnes que tô carregando muita coisa, né? E vamos iniciar o laboratório da fumaça. Hazelab. Um dos laboratórios mais importantes do jogo em termos de receita, né? O que o chip vai liberar. Tem uns mármores aqui. O artesito. Aqui a gente já pode tirar a máscara, tá, galera? Então agora a gente tem mais defesa, que é a nossa armadura completa. Aqui tem a cartinha de despedida da Trude pro Wendel. Tem coisa pra analisar? Não tem. Tem mais um arquivo aqui. Deixa eu passar ele. Tá malzinho, cheio de quartizito. E vamos aproveitar o famoso bebedouro dos laboratórios. Deixa eu ter uma coisinha pra comer aqui. Comer uma barrinha de cereal. Comer um pouco de menta também. E já vai progredindo na nossa mutação do defesa fresco, ó. Agora faltam oito pedaços pra pegar o level 3 dessa mutação, que também é muito importante. E olha só os taisezinhos. Mais uma vez. É aqui que a gente vai pegar o gold desse daqui, inclusive, ó. Se eu não tô enganado. Ó, aqui a gente vai apertar daqui a pouco. Não, vamos apertar por enquanto. Faz o arquivo aqui de história. E aqui temos a salinha das explosões, que é bem perigosa. Você tem que cortar tudo pra fazer ela de boa, tá, pessoal? Senão você vai tomar dano. Vai cortando um pouquinho devagarzinho. Ó, tem um que fica ali atrás, que é bem sacana. Já tem os fungos. Esse aqui é bem sacana. E essa estátua aqui, mais do ainda, né? Estatuleta do gordulho, muito escondidinha. Agora não deu pra cortar, mas... De boa, nossa armadura já tanca muito dano. Mais um ralçã em esse biquinho. Então... Liberamos mais coisa do baú. Inclusive veio o fragmento de mármore resistente, né? Que é o tier 2. E agora a gente vai liberar essa portinha aqui, ó. Que é mais adiante ali. Pra gente completar o laboratório. E aqui fora, gente, vai estar feio de gorgulho. O que eu recomendo a vocês fazerem... É juntar eles... Vamos tentar juntar eles aqui. Eles vão explodindo. Vai explodir o mais separado deles possível. E inclusive você consegue o gold do gorgulho dessa forma aqui também, tá, gente? Não acredito nisso. Foi perfeito pra mostrar pra vocês, ó. Bem na hora que eu ia explicar. Você consegue o gold dele só com esses restinhos dele também. E veio. Primeira vez que isso acontece. Muito bom, pessoal. Aqui atrás nós vamos ter mais um crachá. De funcionário da Omnit. Ó, pegamos aqui. Esse aqui é o que dá mais resistência a dano. Porém ele tira um pouco da sua defesa. Do seu ataque, na verdade. Você fica com menos dano de ataque, mas ele te dá muito mais resistência a explosivos, a coisas de dano em geral. Então ele é bem interessante também, apesar de reduzir o seu dano. Agora a gente vai subir aqui, porque tem uma ciência pura. Sobe de volta. Pra cortar isso aqui, vai que é o meu charme público, né? Tampeio. Vamos lá. E agora sim, a parte final. A parte que é o terror. No modo nosso. Principalmente cooperativo. Mas no solo é muito mais de boa. E eu vou focar bastante no batedor de beliscadas. Deixa eu comer aqui mais umas mentinhas também, pra progredir. Vou usar a matadura. Vou até deixar umas barrinhas de cereal, porque pode ser útil. E no co-op, como eu disse, é bem difícil. Mas solo, acho que vai dar de boa. Muitações também já estão no jeito. Vamos lá. Show a minha infectada versão mini-boss. Quero muito ver como é que vai ser no update 1.4, se vai ter uma imbuída aqui. Eu acredito que vai ser imbuída. No solo, você pode até ignorar as criaturas. Toma cuidado com essa arena, porque ela tem muito charme público. Muito cogumelo público, na verdade. Mas ó, quando você mata ela, todos os bichinhos já morrem. Acho que com exceção só dos ácaros, pelo visto. Mas ela é a que comanda. E você libera a mutação guerra das trufas, que é pra dar estocos explosivos, galera. E a arena, como eu disse, ela tem vários cogumelos explosivos. Então, quando você for movimentar aí, principalmente no golpe, toma bastante cuidado. Insetos infectados estão irritados. Vou pegar todos esses aqui, porque eles dão bastante perigo no fio. Nossa, o machadão tá cortando eles lindo de lindo. Temos aqui o principal, que é o super chip da fumaça. E do ladinho dele, o disco copião 3. Maravilha. Temos o mármore. Mais barrinha de cereal. E aqui uma coisa que é muito bom, que são 3 bombas. Deixa eu ver o que eu vou desfazer aqui, galera. Aí eu vou comer essas mentas, que já vai progredindo na mutação. Temos aqui 3 bombas. Defesa fresca 2, já já pegamos o 3. Mais um arquivo de história. Perfeito. Aqui tem um mármorezinho também no chão, ó. Coisa absurda. Aqui é um quartizito. E pronto. Laboratóriozinho completasso. Só que agora a gente tem um molar pra pegar e outras coisinhas lá no cano. Que é um passo muito importante também. E por isso que eu recomendo você não tirar da mochila, até certo ponto do jogo, pelo menos até aqui, o seu chinelo de barbatana, o respirador e a lanterna. Eles vão ser úteis aqui também, ó, pessoal. Tem umas aranhas aqui, mas eu vou preferir ignorar elas. Ó, coloquei o slot de mutação que tem o adolescente seriano, que ajuda muito também pra você nadar mais rápido. Aqui dá pra pegar um oxigêniozinho rápido, ó. Essa subidinha. Vamos pra esquerda, porque vai ter aqui um molar e um skeb pra nós. Perfeito. Saia aranha. Tem um house science também do lado do molar, ó. E um skeb também aqui no fundo, ó. População. Chegou de bola. Saia um pulgaraguas. Não quero trintas. Ó, licencinha. Agora a gente veio lá da direita, né? Vamos pra esquerda aqui. Pra sair do ladinho da caixa de areia. E como eu disse pra vocês, vocês também podem iniciar o laboratório por aqui, gente. Vocês podem fazer todos aqueles passos lá por aqui também. que é bem interessante, ó. O tubo... Tubo exposto. Exatamente aqui nessa localização. É o pitch todo desesperado. Mas é isso. Agora nós vamos voltar para a base, obviamente. Também vamos conversar com o Burgo lá e tudo mais. E ao dormir a gente vai ter mais um sonho. Burgo, Burgo, Burgo. Cadê você, Burgo? Tem aqui mais um super chip, meu amigo. Falta só mais um super chip pra você. É isso demais. Já vamos colocar aqui os discos copião, né? Que ficou faltando da lagoa que eu não tinha colocado. E agora o da fumaça. E com esses três, agora a máquina Super Dupper já está completa. A gente consegue duplicar qualquer coisa que a gente quiser no jogo. Claro, gastando ciência pura. E lembrando que essa Super Dupper vai ter uma nova interação nesse update 1.4. A versão Fully Oakage de Grounded. Que vai ser uma versão para desmontar os acessórios de imbuídos. Os acessórios específicos. Vai ser a versão de Dupper dela. Que vai ser bem interessante também. Vamos aqui no computadorzinho do Burgo. Deixa eu ver aqui os pontos de Molares. Dessa vez eu vou melhorar um pouquinho a fome e a fumaça. E vou melhorar mais aqui a pilha de consumíveis. Vou pegar aqui o que tiver de emissão. E vamos comprar aqui a escolha recomendada, inclusive, que é do chip da fumaça. Produção avançada, que vai liberar o forno. É uma das receitas mais importantes do jogo com o Super Chip da Fumaça. Por conta dessa questão do forno. Também é muito legal a gente pegar as receitas da fumaça. Que vai liberar o X-aranha e o Fungos Pacho. São duas receitas muito boas de se fazer. Principalmente o Fungos Pacho. É bem barata de se fazer na cozinha. E você vai se alimentar muito melhor. Ao começar a fazer essas refeições, né? Então, beleza. O restante a gente pega depois. A torreta e tudo mais. A gente pode deixar pra pegar depois. E bora pra base pra ver mais um sonho. Uma coisinha que tá faltando a gente fazer aqui na base, pessoal. São as iluminações. Eu vou fazer pelo menos uma. Depois eu tenho que farmar raminhos. Pra gente ir melhorando já um pouquinho a base também. E bora dormir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Burgo toda vez que você for conversar com ele sobre esses sonhos. Ele vai te dar mais e mais detalhes legais, viu, gente? Não se esqueçam disso. Pegar aqui e comer mais menta. Que não liberou o estágio 3 ainda. Só que eu vou comer devagarzinho agora as mentas. Para não extrapolar também. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer a cozinha. Para fazer vai faltar só umas madeiras. Tá faltando 5. Aqui do lado já tem. Olha, deixa eu até pegar essa flecha que tá aqui há mó tempão. E para fechar esse episódio com chave de ouro desse guia maravilhoso, galera. Nós vamos fazer também um farm inicial de formigas negras. Nós vamos eliminar as nossas primeiras formigas negras. E vamos evoluir ainda mais. Nas receitas do jogo. Deixa eu pegar aqui o andame para a gente coletar toda aquela madeira ali. Que vale a pena também, né? Dessa vez eu não vou nem pegar a armadura de formiga. Porque eu vou passar essas aqui mesmo. Perfeito. Aproveitar que a gente tá aqui do ladinho. Já vamos passar os nossos coletores. 5, 10, 15, 20, 25. Com esses poucos coletores que a gente fez. A gente já consegue 25 seivas. Bom demais. Deixa eu ver aqui a defesa fresca. A gente não liberou ainda o estágio 3, né? Então eu vou comer mais uma menta. Saco o depósito rápido. Essa carninha seca eu posso guardar por enquanto. A carne estragada finalmente apareceu aqui. Daquele pulgão que eu tinha deixado. Vamos analisar ela. Ela vai até liberar o churume de carne estragada para você fazer no moedor. Que serve para você domesticar moscas. Caso você queira fazer o seu petzinho mosca. E tem alguns acessórios que eu também já vou guardar, pessoal. E a gente não vai utilizar mais o charme de frutinha podre. A gente não vai utilizar mais daqui para frente. Esse de defesa também eu vou deixar na base. Porque a gente vai continuar focando aqui no ácido surpreendente. Para dar mais dano do terceiro golpe, né? O finalizador de combo. Eu também já vou guardar a espada de larva podrecida. E a clava de formiga podre. E essa lança ferroada podre. Porque a gente não vai focar mais nesses equipamentos. Uma dessas lanternas a gente pode guardar também. A outra eu vou deixar por enquanto. Daqui para frente a gente não vai precisar muito de equipamentos d'água. Mas eu vou manter eles. Porque dá para você manter bastante coisa na mochila. Então está tranquilo com relação a isso. Beleza? O restante vai ficar como está mesmo. Vamos colocar aqui a fábrica para fazer mais coisa. Sempre bom. O moedor eu posso até fazer umas fibras com talo de erva daninha que está estocado lá embaixo. Eu vou fazer porque aí a gente faz mais cordas. Um guspacho está faltando só alguns pedaços de cogumelo. Para a gente poder fazer. E vamos lá gente. Para a gente finalizar com chave de ouro esse episódio. Nós vamos fazer duas coisas muito legais. Nós vamos fazer essa progressão inicial das formigas negras. E vamos também acessar o chip do piquenique já de uma vez. Para a gente já resolver toda a região ali da mesa do piquenique. Eu até esqueci das cordas. Deixa eu levar umas cordas aqui. Que a gente vai precisar ligar lá na mesa. Uma corda de tirolesa para deixar bem completinho lá já. Então vamos pegar aqui. Vou levar essas 25. Mas se não me engano você usa só 12. Eu acho que é 12 cordas. É bem pouquinho. Mas eu vou aproveitar que eu tenho todas essas e já vou levar. E antes mesmo da gente chegar na região que a gente precisa. Nós já temos mais um conteúdo aqui nessa localização. Debaixo dessa fita. Nós temos esse scabzinho. The set. Stab. E as formigas a gente vai explorar por lá. Mas como ainda está cedo aqui no jogo. Eu já posso ir fazendo aqui primeiro a mesa. E depois a gente vai lá para aquela região. Das formigas. Vamos aqui pegar uma bomba. Deixa eu até deixar a bomba aqui nesse segundo lugar. Ó a gente precisa explodir aqui embaixo. Doido demais. Vamos pegar esse mármore resistente. Perfeito. E antes de subir a gente tem que buscar ali a chave do minotauro para poder abrir. O baú que vai estar lá na mesa do piquenique, pessoal. É bem fácil. A localização fica bem aqui atrás. Tubo exposto. E vai ter uns quartizito e mármore para a gente pegar também. Sempre bom. Sempre importante. Quartizito e mármore ele sempre vai dropar três pedaços, tá gente? Quando é o resistente, o supremo. Ele vai dropar três de cada no caso. Agora a gente vai mergulhar aqui. Não precisa dos equipamentos d'água. Que é bem de boa. Vai equipar o adolescente seriano aqui que está no jeito. E está aqui a chave do labirinto do minotauro. Agora sim a gente pode subir ali na mesa do piquenique. Lá em cima a gente já vai conseguir umas formiguinhas. Vamos fazer várias coisinhas lá. E depois a gente vai pegar mais formigas lá próximo do lixo da caixa de areia também. Para a gente progredir bastante nesse nosso guia definitivo. Inclusive esses passos aqui são passos que se você quiser fazer antes da fumaça, vale a pena também. Porque as formigas negras, as operárias e as soldadas, elas vão liberar muitas receitas muito importantes. Mas a soldada é bem difícil de você eliminar. Então você tem que estar com essa armadura tier 2 toda no level 5, igual eu fiz, né? Para não ter dor de cabeça. Aqui em cima costuma sempre ter essa pena. Perfeito. Vamos lá, eu acho que aqui talvez já vai ter umas formiguinhas. Pelo visto não. Ah, tem duas aqui. Elas tem fraqueza ao esfaquear e o picante, mas eu vou utilizar aqui o machado mesmo ou o batedor de beliscada que já vai ser bem bom. Ele vai atordoando elas. Já deu uma atordoada. Poubei uma partezinha com o malandro. Very nice. Já conseguimos a cabeça também, que é muito importante. É a cabeça que libera a pá ou a espada, se eu não estou enganado. A gente vai ver isso lá em cima. Vamos marcar aqui as abelhinhas também. Essa abelha aqui, ela sempre treta, ó. Então é legal você usar o escudo. E aí já dá para eu subir aqui, ó. Mas eu vou pegar umas abelhinhas também, porque a gente vai precisar para várias receitas. Então é importante a gente pegar elas também. Roubei aqui uma peluja, hein. Tentação malandro ajuda muito também lá. Eu tenho que tomar cuidado para ela não cair lá embaixo. Beleza. Veio o ferrão já, dei sorte. O ferrão não costuma vir de primeira. Vou usar aqui uma pra dura. O dano delas é bem interessante. Tem que tomar cuidado. Ok, vamos prosseguir aqui. Tem molares nessa região também, que a gente já vai mostrar. Embaixo da mesa também nós vamos passar lá para vocês verem. Mas vai ter um que a gente vai ter que pegar só depois. Deixa eu pegar essa ciência pura aqui, que também é sempre bom, né. O Peach agora vai ativar a nerdice máxima. Eu sinto como um verdadeiro avançador agora. Tomiguinhas, preciso muito das partes de você. Bora cooperar, bora cooperar. Machado no 5 já está muito bom. Inclusive liberamos a força cortante. É uma mutação excelente para se utilizar com os machados. Volta aqui, minha queridinha. Acho que eu vou até colocar ele aqui no set A. Deixa eu ver o que eu posso tirar. Vou tirar o golpe de misericórdia. E o força cortante vai ser bem legal. Para a gente diminuir a defesa dos bichos. Agora eles vão tomar mais dano. Só que funciona com o machado, obviamente. Nossa, já conseguimos muitas coisas, hein. Vamos cortar esse hot dog também. Nossa, quase caí aqui, gente. Vamos cortar esse hot dog aqui. Vai que eu consiga o acessório do Billy Hogg, né. O Stopper Eterno, um dos melhores acessórios. Aqueles acessórios para você nunca mais sentir fome. Mas não foi dessa vez. Não veio, não veio. Tranquilos. Ali embaixo vai ter um molar, mas que a gente vai pegar só daqui a pouco. Ela tem mais fumiguinhas. Preciso delas. Tomei mais parte, bom demais. Show. Antes de entrar no RPG aqui, já vamos fazer umas coisinhas aqui da estação de campo. E vai ter até uma marmita aqui em um arquivo, ó. Essa marmitinha eu vou utilizar ela para alimentar, ó. Mais defesa de queda, por causa dessa. Deixa eu analisar aqui o ferrão. Ah, o ferrão já liberou com o poder cerebral a receita da espada e do escudo. Mas se não me engano, a cabeça ela é muito importante ou para a espada ou para a pá, tá, pessoal. Então lembra que além das partes de formiga negra, vem também a cabeça, que é um drop mais rápido. E você vai precisar dele também, com certeza, para várias receitinhas, tá. Vamos entrar aqui no RPG do Binotauro. Aqui para a esquerda a gente tem um negócio muito legal. Que é esse protetor de armadura de tatu. Só que ela é crocante, ela é como se fosse apodrecida, né. Então ela tem menos resistência, menos durabilidade. Porém é uma armadura tier 3, né. E ela é quase igual aos status da armadura de tatu tradicional. Então, por exemplo, ela vai ter três barrinhas de defesa. Enquanto que essa minha aqui, tier 2, ela também vai ter três. Então, por isso que você tem que analisar, né. Pelo fato dela ser crocante, ela não vale muito a pena. Mas também é boa. É uma opção boa para te ajudar aí no começo. No começo, meio, né. Digamos assim. Aqui estamos chegando no local principal. Essas abelhinhas ali, elas costumam sempre tretar. Então, eu já vou chamar elas aqui. E a gente já resolve o problema com elas. As duas já estão quase indo de velho. Beleza. E bora tirar uma fotinha aqui, né. Para a gente utilizar aí nessa thumb. Fotinha magnífica. E antes da gente fazer ali o... Pegar o baú. Na verdade, vamos pegar já as coisas do baú. Vamos abrir aqui. Muita coisinha legal. Skeve, molar e o chip auxiliar na mesa do piquenique. E agora, pessoal, a gente tem que fazer o D20 aqui. Para conseguir o estágio 2. Na mutação golpe de misericórdia. Mas não é toda arma. E mexe esse dado aqui não, tá. Eu acho que o batedor de beliscada, se eu não estou enganado, ele mexe ele. Não, pelo visto não. Deixa eu ver com o dano segurado. Talvez o dano segurado... É, o dano segurado vai dar. Então, o batedor de beliscada você pode fazer assim. Se for o caso. Esse número 20 tem que ficar para cima. Vai ter que ir desse lado para ver. Quase. Hum, pior que ele ficou meio agarrado ali, né. Mas está bem quase. Nossa, vou ter que tirar ele todo para cá. Vou ter que tirar ele daqui para ficar mais fácil. Nossa, tem acho que o lado certo para bater. D20 está quase aparecendo. Vamos, D20. Coopera. Nossa, está muito quase. Hum, ele ficou enjambrado aqui de novo, né. Caramba, nunca foi tão difícil acertar esse D20. Deixa eu ver aqui. Vamos testar outras armas, né. Vai. Tá, o martelo também vai. Deixa eu ver se segurado vai. Doce, o martelo é bom, gente. Então, vamos para o martelo. Aí. Fizemos o D20. Vai dar essa estrelinha. E vai aparecer o estágio 2 do golpe de misericórdia. Perfeito. Então, né. Dependendo do set que você tiver aí. O martelo 2 acaba sendo a melhor opção com o golpe segurado. Aqui vai ter um chicletinho que eu não vou conseguir pegar agora porque a gente ainda não fez a pá. Mas aqui vai ter uma ciência pura. Perfeito. E ali, galera, naquela caixa amarela, naquela caixa térmica, vai ter um molar. Mas antes de ir lá, vamos pegar umas coisas daqui. Deixa eu até passar aqui e já analisar mais coisas que deve ter... Já dá de tudo. Perfeito. E mais uma pena aqui para a gente pegar. Aí aqui na frente vai ter um skebzinho bem escondido debaixo do prato. Ó. Só que vai vir a abelha pra caramba aqui com esse pote de mel. E dentro dessa lata aqui tem um monte de ciência pura, galera. Mas é um desafio você pegar ela aqui, tá? Não é fácil, não. Se puderam ver, ali é um pulinho bem chato. Ainda por cima tinha essa abelha aqui dessa vez. Ó, milzão. Beleza. Pra sair daqui não é brincadeira não, pessoal. Tá vindo mais uma. Vamos ficar agarradinha. Olha, pegou. Vai dar pra sair sem eliminar elas, não? Nossa, elas estão me acertando. Deixa eu tentar afastar pra ver se elas afastam. Olha, tem uma que já tá até recuperando, eu acho. Será que esse bichinho é marmita, velho? Eu acho que vai dar pra sair. Hum... Mas aí a gente caiu. Agora eu preciso fazer todo aquele caminho pra chegar no molar, se eu não tô enganado. Aí eu faço um corte aí pra ficar melhor. É, vou ter que fazer aquele caminho todo ali da volta. Só pegar esses daqui que seguiu. Roubei o pollen dela. Beleza. E veio o gold. Nossa senhora, o episódio dos golds. Que maravilha, hein, galera? Vou fazer um cortezinho aqui daquele caminho, só pra gente não precisar ver tudo de novo. Ó, estamos aqui na região. Mas antes, deixa eu até ligar a tirolesa que eu tava esquecendo, ó. Ela vai ter um poste já definido ali pra caixa de areia. E pronto. Doze cordinhas você gasta aqui, já está ligado. Mas a gente não vai pegar essa tirolesa agora pra caixa de areia. Antes, nós vamos vir aqui pegar esse molar. Molarzinho da região do piquenique. Tem esse chiclete aqui pra quando você tiver a pá já também, ó. Dá pra pegar ele aqui. E ali embaixo, pessoal, nós vamos ter... Dois molares. O primeiro deles é dentro desse pote aqui, ó. Garrafa de molar de leite. Logo abaixo aqui da mesa. Vou pegar aqui. Não é demais. E aí vai ter um outro aqui que eu vou precisar de uma pá. Então depois a gente volta aqui rapidinho. Quando eu for fazer outros passos, eu passo aqui e pego esse último molar aqui da região da mesa. E agora eu vou dar uma volta. Eu vou ir lá atrás da caixa de areia. Que é pra gente já buscar as nossas primeiras formigas soldados negras. Que a gente vai precisar muito. E antes de chegar lá, a gente vai passar no molar também. Então eu vou mostrar pra vocês todo o caminho aqui, ó. A gente vai vindo aqui pra trás da caixa de areia. Acredito que a gente já tá quase liberando o sangue do explorador level 2, inclusive. Já vai ajudar muito. Eita, não. Estou usando a atadura sem querer toda hora. Peguei uma gotinha ali. Esse caminho aqui, gente, vai ter muita aranha antecedeira. Normalmente eu até elimino elas pra conseguir partes. Pra fazer cola de reparo depois. Mas como a gente tá na play solo aqui, mais tranquilo. Vou passar direto só pra gente não rolar mesmo. Eita, mas a peixe me prendeu com o fio na hora. Beleza. E cá estamos. Atrás da caixa de areia. Tem esse molarzinho aqui pra gente pegar. Tem esse tatuzinho doente também, que eu já vou pipar ele. E a gente já consegue eliminar ele aqui bem de boas, tá gente? Ele tem fraqueza ao quebrar e o picante. Esse martelo vai dar bastante atordoar nele. E dano, né? Mas eu acho que o batedor de beliscada nesse caso aqui vai ser melhor. Então vamos focar no batedor. Acho que dá um dano bem bom. Vamos com a mutação do machado, né? Deixa eu redesenhar um pouco aqui a montagem dele. Conseguimos até roubar a gosmanguia. Desce dos bloqueios no level 3 e recupere o vigor do batedor. Beleza. Parte de tatu bola deu 5 partes. Bom demais, além de que a gente já conseguiu a gosma, né? Bom, foi muito bom. E avançando aqui, a gente vai ter uma estação de campo da região do lixo. Que vai ser muito bom a gente já liberar, caso a gente morra aqui nessa região e tudo mais. Fica facinho de voltar. Ela fica bem aqui na frente, ó. E mais um tatu doente aqui. Ó, aí tá a estação de campo, bem nesse fundo aqui. Tem dois arquivos aqui de história. Beleza. Temos coisa pra analisar? Temos parte do tatu, cosmadura. E já vou analisar esse pó ali também. Perfeito. A localização no mapa é essa aqui. E aí, antes da gente voltar pra base, a gente vai entregar o Chico Auxiliar também, né? Do piquenique e tudo mais. A gente vai tentar pegar pelo menos uma cubriga soldada, pessoal. Região do lixo, a gente vai completar no próximo episódio, tá? Todos os arquivos, molares e tudo mais. Além desse da estação de campo ali que eu já peguei. Ó, nessa localizaçãozinha aqui. Nós vamos ver esse computador destruído. Por enquanto, só formiga operária. Mas aqui a gente vai ter a toca do formigueiro negro. Tem molares, tem coisas aqui, mas que eu vou deixar pra pegar no próximo episódio, tá, gente? E ó, é você que eu preciso, vai querer bingo. Vou pipar ela aqui. Batedor de beliscara vai ser muito útil pra atordoar as outras. Que é o bom, pessoal. Tem uma mandíbula. Tem mais uma aqui embaixo, ó. Já, vamos pegar ela. Duas mandíbulas. Veio. Na mochila a gente já tem três. Gosta pra matar pelo menos um pouco das operárias também. Tratadura. Pô, migas e negras já estão cientes. E eu vou subir, galera. Vou vazar daqui, porque isso aqui a gente pode morrer facinho. Mas a nossa missão tá cumprida, viu? Vamos voltar pra base. Vou usar o caminho que eu vim aqui, que vai ser mais fácil dessa vez. No caminho a gente vai correr de alguns bichos. Eu vou cortar, porque esse episódio já tá bem grande. Mas é aquela coisa de sempre. Só esquivando mesmo. Voltar pra base. E pra entregar o chip lá pro Burgle também. Burgle, Burgle. Tenho mais um chip auxiliar pra você, meu amigão. Aqui está. E esse chip da mesa do piquenique, ele também é muito importante, tá, pessoal? Porque a gente consegue, ó. A receita da massa de menta por 2.500 de ciência pura. Ou seja, a gente já conseguiria criar a massa de menta. Porém, depende das gotas doces também, né? Que a gente vai conseguir. As gotas aromatizadas que a gente só vai conseguir com o chip auxiliar da caixa de areia. Que fica no centro da caixa de areia. Que você só consegue depois de derrotar o gerente assistente, né? Então, aqui é a receita só da massa de menta mesmo em si. Ele também libera essa aqui de molares de leite. Pra você conseguir localizar os molares mais facilmente. Eu já vou pegar também pra auxiliar a gente aí na série. E aqui agora a gente vai dar um foco na saúde, tá? E por enquanto só isso mesmo. Vamos lá pra base. Antes já bora passar aqui e analisar o que estiver faltando, né? Com a mandíbula de formiga negra. Show de bola. E a perninha aqui da armadura de tatu crocante. Deixa eu colocar a fábrica pra funcionar, né? Antes da gente... Dormir. Ah, não vai ter nada pra fazer. Bora dormir. Perfeito, perfeito. E vamos ver o que a gente já consegue criar com as partes de formiga negra que a gente conseguiu, pessoal. Que é uma das coisas mais importantes. A espada de formiga negra, ela gasta duas mandíbulas. Mas antes a gente já tem que conseguir a pá o mais rápido possível. A pá também vai gastar duas mandíbulas. Que é bem triste, né? Porque essa espada de formiga negra, pessoal... Ela é muito boa contra a formiga leão. Então eu posso simplesmente duplicar uma mandíbula ali agora. Que vai valer a pena, hein? Se eu duplicar uma só... A gente já consegue fazer a espada também. E tô aqui na super duper pra gente poder fazer essa duplicação aí, ó. Mandíbula vai gastar só de 600 de ciência pura. Vai valer a pena. Demais. E vamos lá pra base pra gente ajeitar isso. Esse molarzinho que tá apitando ali no skeb é o que fica dentro do carvalho aqui. A gente precisa explodir com uma bomba. Como eu só tenho duas bombas agora, eu vou evitar de explodir ali por enquanto. E também não quero treta com você não, senhorita. Sai fora. Deixa eu subir um monte de coisa aqui que ela não consegue subir tudo rapidão, não. Não lembro se tem coisa pra analisar. No caminho eu peguei umas lagartas pra gente poder assar. Mas eu vou ver se eu libero mais, pelo menos, mais um level aqui. O último level da defesa fresca, né? Comentei a menta. Ó, liberou. Então agora a gente não come mais as mentas. Deixar ela guardadinha aqui. Deixa eu guardar essas outras coisas também. Precisa pegar um gorgulho pra recuperar o meu escudo de gorgulho. Já conseguimos fazer aqui a espada de formiga negra também. Show de bola. E o escudo, deixa eu ver se já dá pra fazer. Só precisa de parte de formiga vermelha. Então a gente vai buscar fazer isso também. Porque já é um baita escudo, pessoal. Tá aqui. Agora a gente já pode se fazer da pá de nozes também. Que a gente vai ter que apá tier 2. Guardar ela aqui. Agora temos essa mega espada também. Que vai ser muito boa. E vamos ali que a gente pega essas partes de formiga rapidinho. E já faz o escudo pra fechar o episódio com chave de ouro. Vamos usar essa lanterna. Mesmo que é a que tá ali agora. Queridinha, ele tá querendo fugir muito. Tá. Deixa ela. Vou usar o abatedor de beliscada que vai ser bom pra isso aqui. Já veio 4 partes. 8. A gente precisa de 10. Formigação 2 que também é muito bom. Inclusive pras formigas negras. Todas as formigas do jogo. E pro hormiga também. Bom demais. Agora a gente vai desfazer do nosso escudo de gorgulho. Pra ter o escudo de formiga negra, pessoal. Sai pra lá, né? Coteia na minha base. Tá aí. Escudinho de formiga negra, pessoal. Prontíssimo. Vamos guardar aqui o de gorgulho. Maravilha. Show de bola. Essa tocha eu vou ter que desfazer. Deixa eu ver se eu faço uma nova aqui. Vou pegar os raminhos aqui de fora mesmo. Fazer aqui. A ferramenta de reparo você faz na mão, tá, gente? Mas eu vou fazer aqui na bancada mesmo. Que a bancada já tá aberta. E vou ficar sempre carregando a ferramenta. Porque daqui pra frente vai ser importante. Pra esses daninhos que a gente toma na base de vez em quando e tudo mais. E é isso, galera. Fechamos o episódio aí com chave de ouro. Muito conteúdo pra vocês. Muitas dicas, muitas coisas. Eu espero que vocês estejam gostando. Deixa aí nos comentários o que você tá achando do Guia Definitivo. Deixa aquele like nesse vídeo também. Que ajuda demais o canal. E se inscreva caso eu não seja inscrito. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho